Em tempos difíceis de pandemia, vale lembrar de Avicenna, que é médico filósofo árabe, pai da medicina moderna, que disse que a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje, pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Chico Xavier Filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo acolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual que não a deixa sem resposta. Bezerra de Menezes Mesmo quando tudo parece desabar, Cabe a mim decidir entre rir ou chorar, Ir ou ficar, Desistir ou lutar, Porque eu descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o DECIDI Cora Coralina Quando você nasceu, você chorou e o mundo alegrou. Viva a sua vida de forma que quando você morrer, o mundo chore e você se alegre. Como grãos de areia que compõem imensas dunas, Gestos de compreensão, Ternura e respeito São partes de um amor maior. Hoje, dedique um tempo para agradecer por cada vitória E por cada oportunidade. Agradeça por estar vivo. Diga a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra, Terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, Terá sido desligado no céu. Mateus 18, 18 Deus, obrigado por iluminar o meu caminho. Minha vida tem sido marcada por Realizações diárias Que às vezes não dou o devido valor. Mas eu sei que a graça de Deus Se faz presente em todos os momentos Da minha vida. O aparente fracasso É a forma pela qual a divindade te ensina a corrigir A maneira de atuar. Facultando-te repetir A experiência com mais sabedoria. Minha fé me mantém vivo E faz qualquer prova de fogo ser vencida com serenidade. Quando fica difícil Eu enfrento e agradeço Por ainda me manter de pé E poder lutar. Minha idade não define a minha maturidade. Minhas notas não definem a minha inteligência. E as fofocas que fazem de mim Não definem quem eu sou. No amor Não há lugar para dúvidas. Por isso, se surgir alguma indecisão Talvez o amor esteja enfraquecendo. Não deixe que o desânimo diminua a sua esperança A sua fé Creia que Deus está cuidando de tudo o que é melhor Para você O fato é que ninguém valoriza aquilo que tem E quando perde, reclama O pensamento é força Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento Vibração que sintoniza com ondas equivalentes O pensamento é o gerador das tuas ações E estas, as modeladoras da tua vida Joana de Ângeles Que possamos ver o melhor no outro Porque defeitos todos nós temos Mas bondade é para poucos Palavra de Chico Xavier Escola A terra que te acolhe É uma escola de Deus O grupo que nasceste É o núcleo de lições O parente difícil É a matéria do ensino Desgostos Desgostos São problemas São problemas E as provações são almas As mudanças e as crises São as épocas de exame Ama, trabalha, serve E aprenderás com Deus Amém? Amém?